E aí galera, galera do canal Inconformados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente quer começar aqui, primeiro me apresentando, antes de trazer a palavra. Eu quero aqui me apresentar. Eu sou Daniel de Caldas, sou líder de célula de jovem da Igreja Padrangular. Estou aqui representando o canal Inconformados e trazer sempre uma palavra de Deus para você, trazer sempre uma reflexão, algo que possa tocar o seu coração, algo que possa impactar a sua vida e gerar mudança através de Jesus em você. Então o texto que a gente quer compartilhar aqui é Romanos capítulo 12, que fala da inconformação. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, essa palavra, ela se explica por si só. E não vos conformeis com este mundo. Caramba, a gente está vivendo num mundo, a gente vê tanta loucura, tanta baderna, tanta zoada, que às vezes a gente fica perdido para onde ir. E eu quero que essa palavra aqui, ela seja o norte da sua vida. Não se conforme com o que tem sido pregado aí, enganos, que Jesus não salva, que Jesus não é o caminho. Sim, Jesus é o caminho. Ele pode transformar a sua vida. Não deixe que o mundo, com todas as coisas que aparentemente são boas, que você sabe que no dia seguinte, você sempre vai estar com aquele peso na consciência, com aquele vazio na alma, não deixe que isso te corrompa, que o desejo por essas coisas te corrompa. Seja inconformado. Não, você que faz parte de uma igreja, que fica balançado quando vê alguma coisa no mundo, ah, tem uma festinha ali, eu quero ir, você fica balançado. Não se deixe conformar com isso. Não deixe que esse desejo atraia você. Escolha Jesus. Tem uma palavra de Deus no Antigo Testamento que diz assim, e hoje estabeleço diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que tudo te vá bem. Se você sabe, você sabe o caminho, você já sabe que Jesus é quem salva, que pode trazer a vida eterna para você e te dar a alegria completa. Não escolha outro caminho. Escolha Jesus. Não se conforme com este mundo. Jesus, ele veio para este mundo, viveu neste mundo, mas não se deixou contaminar com este mundo. Por que ele fez isso? Para mostrar para nós que somos a imagem e semelhança dele, que nós também temos essa oportunidade de viver aqui, morar aqui e não se conformar, não ser igual a este mundo, mas ser a diferença nessa geração. Esse é o recadinho de hoje. Que você possa ser abençoado com essa palavra. e curta o nosso canal, esteja sempre com a gente e compartilhe com seus amigos se isso inspirou você. Grande abraço. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.